tô aqui botando aqui essa cerâmica, esse porcelanato é retificado estilo de madeira, ele é bonitinho viu, achei bonitinho, só que pra botar ele tem um detalhezinho que a pessoa deve prestar atenção, o primeiro detalhe que eu preste atenção é sobre o que manda o fabricante, que ele não é pra botar no meio, uma pedra no meio da outra, é pra botar com essa porcentagem aqui ó, o fabricante tá dizendo que é pra botar 20% de transpaço, aí eu boto 20%, aí essa pedra tem 1,6m, eu botei logo 25%, eu sei que não dá mais um pouco do que os 20%, mas aí os 25% ficou uma medida exata, uma medida mais chique, e uma, você tem que alinhar essas duas primeiras, aí você tem que alinhar essas duas primeiras aqui ó, você tem que pegar esse frizz aqui direto, e esse frizz aqui direto, aí eu pego com esses danadinho aqui ó, o nível a laser, porque essas daqui são as guias, como esse tipo de cerâmica não tem linha direto, aí você tem que pegar essas duas aqui ó, porque quem chegar ali que olha assim na casa, vai ver certinho, o serviço vai ver certinho, alinhando essas duas primeiras pedras, todinho fica coisado, fica primeira, todinho, e ela é bonita ó, é no estilo amadeirado ó, dá um trabalho danado pra botar, mas também depois de botado, fica perfeito a casa, fica parecendo madeira mesmo, show de bola, sigo a seta também, sigo a seta, e uso o nível a laser pra alinhar as duas primeiras fileiras aqui ó, e eu prefiro botar, botar argamassa aqui, eu tô preferindo botar direto na pedra, porque botar no chão fica um meladeiro desgramado, cada um com seu gosto né, pelo menos eu achei melhor trabalhar desse jeito aqui, botando na pedra, boto na pedra bem ali, ali onde eu tô botando ó, que nem eu botei nessa pedrinha aqui, aí vem com a pedra melada, joga em cima e pronto, e isso logo a seta por cima pra poder num, num, porque depois de melada não tem como saber onde é a seta, aí sigo a seta e é desse jeito aqui ó, botei essas daqui ontem, aí eu já tô botando aqui ó, dando continuidade aqui, e é isso aí, show de bola!